Nós já conversamos sobre pisos cerâmicos e hoje a gente vai conversar sobre o aterro ideal. Meu nome é Graciela, eu sou arquiteta e perita judicial, já começo pedindo desculpas porque minha voz tá terrível, teve uma variação de temperatura muito grande nos últimos dias e aí eu não escapei de uma dorzinha de garganta. Eu vou deixar aqui o acesso para o vídeo sobre o assentamento de pisos cerâmicos. Para o assentamento de um piso cerâmico sobre um contrapiso, a ideia do aterro é que ele impeça a capilaridade de água, impeça que a água suba. Por isso que a gente tem que fazer um aterro específico para esse fim. Para isso, a gente faz uma retirada do solo de 30 a 40 centímetros de altura, mistura esse solo com uma areia grossa ou então com a caliça, só que tem que ser a caliça moída. Faz uma mistura e reaterra essa área onde vai ser feito o contrapiso. Depois disso, esse aterro precisa ser apiloado. O que é apiloado? Pode ser manualmente, em que o trabalhador vai usar um instrumento de madeira para bater no solo, para ele ficar compactado, ou então pode ser o apiloamento mecânico que é feito com a máquina. No caso de um terreno em que o solo, ele é argiloso e ele retém muita água da chuva, é necessário fazer, prever um sistema de dreno para essa água, para ela não ficar empossada ali. E por fim, devemos fazer uma camada de 10 centímetros de altura de brita 1, que será a base onde vai ser feito o contrapiso. Bem, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Lembra de deixar um curtir aqui no vídeo, de se inscrever no canal e até a próxima. Tchau!